Você sabe por que os furacões têm nomes de pessoas? A gente recebeu várias perguntas sobre isso e tá aqui a resposta. Já há algum tempo que essas tempestades recebem nomes pra facilitar a comunicação e ajudar a população a se preparar em caso de desastres. No passado, essa escolha era meio aleatória, mas hoje ela segue à risca normas da Organização Meteorológica Mundial, que é uma agência ligada à ONU. No século XIX, por exemplo, algumas dessas tempestades eram batizadas em função do Dia de Santos Católicos, como, por exemplo, o Furacão Santa Ana, que devastou Porto Rico em 1825. O nome também poderia ser em referência ao local onde ele causou estragos, como, por exemplo, o Grande Furacão de Galveston, no Texas, no ano 1900. O meteorologista australiano Clement Gregg, que viveu entre os séculos XIX e XX, foi um dos pioneiros a colocar nomes de pessoas nas tempestades tropicais. E esses nomes incluíam políticos, que ele não gostava muito, e mulheres, supostamente das quais ele tinha antipatia. Em 1953, os Estados Unidos começaram a nomear de forma oficial os furacões com nomes de mulheres. Mas aí, na década de 70, eles resolveram acrescentar os nomes masculinos pra trazer mais igualdade. Mas como que funciona atualmente? Como eu disse, é a Organização Meteorológica Mundial que define. No caso dos ciclones no Oceano Atlântico, a OMM tem seis listas com 21 nomes que são recicladas a cada seis anos. Exemplo, a lista que foi usada em 2023 se repete em 2029, a de 2024 repete em 2030, e por aí vai. Ah, e não são usadas letras como Q, U, X, Y e Z, porque essas letras não têm uma variedade muito grande de nomes. Vale destacar também que, quando um furacão causa uma grande tragédia, o nome dele pode ser retirado da lista e não volta a ser usado. Com isso, a gente não vai ver um outro furacão Katrina como aquele que devastou Nova Orleans em 2005. Até 2021, se uma temporada tivesse mais de 21 ciclones, os que viessem depois recebiam nomes de letras do alfabeto grego, como Alfa, Beta ou Gamma. Mas agora, esses outros ganham nomes de uma lista alternativa da OMM. E aí